Música Galerinha, hoje nós viemos aqui na Praça do Cruzeiro ver uma carreta nova de Goiânia ela é lá de Minas, ela veio aqui em Goiânia depois ela vai lá pra Trindade e hoje a gente vai mostrar pra vocês o quanto essa carreta é linda o quanto essa carreta é bonita, galerinha clica aí no vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com todos os amigos seus eu tenho certeza que eles vão gostar e hoje eu tô aqui com um amigo Zé Felipe Fofão gente, estamos aqui pela primeira vez pra ver a nova carreta que tá batendo, nós tínhamos aqui a carreta C6 que filho? galerinha, ela tá vindo olha lá eu vou querer andar eu vou querer andar mostra aí mostra aí o jeito que você vai dançar tá ansioso filho? tá ansioso filho? aham carreta C6 carreta C6 carreta C6 cara, eu tô muito feliz tá ansioso filho? tá ansioso filho? ok, eu quero CANATAR A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal